Eu fico pensando em uns dois, cada um na sua Perdidos na cidade nua Empapuçados de amor numa noite de verão Oh, que coisa boa A meia luz, as sols, a toa Você e eu somos um caso sério Ao som de um bolero Dose dupla Românticos de Cuba Libre Misto quente Sanduíche de gente Eu fico pensando em nós dois, cada um na sua A meia luz, as sols, a toa Empapuçados de amor numa noite de verão Oh, que coisa boa A meia luz, as sols, a toa Você e eu somos um caso sério Ao som de um bolero Dose dupla Românticos de Cuba Libre Misto quente Sanduíche de gente O som de um bolero A meia luz, as sols, a toa A meia luz, as sols, a toa Ou som de um bolero Legenda Adriana Zanotto